Eu quero agradecer ao Guilherme Boulos por vocês trazerem de novo o povo pra rua Chega de sofrimento, amanhã vai ser muito melhor 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 Guilherme Boulos é 50, Erundina é também Vão fazer São Paulo sorrir novamente Aperta 50 e vem Aperta 50 e vem Aperta 50 e vem Guilherme Boulos e Erundina Aperta 50 e vem Aperta 50 e vem Aperta 50 e vem Duas forças de responsabilidade do bem Minha gente querida Vem comigo nesse trem Aperta 50 e vem Aperta 50 e vem Chega de sofrimento, amanhã vai ser muito melhor Chega de sofrimento, amanhã vai ser muito melhor Pra ter emprego e com certeza Comida na mesa também Aperta 50 e vem Aperta 50 e vem Aperta 50 e vem Meus guerreiros e minhas guerreiras eu vou Aperta 50 e vem 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 Aperta 50 e vem